É os vídeos que vocês tanto gostam. Vlog de uma hora. É hoje no Rio de Janeiro. Né, Raquel? Ei, Bruno. O que é que tu anda desconfiado, rapaz? Aqui tem que andar de hoje porque esse rapaz tem um carro aí. Guardar o quê? O quê? A bola? Ó, já começaram... Tem um carro encostando aí, mano. Tem um carro encostando, rapaz. Caminhão, um carro passando na rua, rapaz. Tu tem que aproveitar, ó, galera. Hoje vai acontecer de tudo. Como é que você falou que vão andar de quê? Na... De moto. Vão alugar uma moto. De moto, aquela peça que foia por cima da água. Ah. E... E mostrar para o maquinha que manda também. Nós estamos bons em rampar e... No mar? Quando ela sai de lapada, nós não, rapaz. Aqui tem aqueles peixes graúdos que pegam a pessoa, né? O quê? Aqueles peixes... Tubarão? Sim. Tem, Raquel? Tem esse graúdo. Tem? Tem mesmo muito de bicho, pô. Aí fez? Bora, bora, bora. Não vou ficar na areia. Corre, rapaz. Corre, rapaz. Vai ficar. Ei, vamos se enterrar na areia pela primeira vez. Pô, viola, você vê que aqui de vez em quando tem bicho que pega a pessoa. Vamos se enterrar na areia pela primeira vez. Se enterrar? Eu já vim da televisão. Nunca vi isso. Bora, bora. Se enterrar mesmo na areia do... Na areia do... Ficar só a cabeça de fora ou nem a cabeça? Ficar só a cabeça do lado de fora. Ei, Simão. Dá certo, irmão? Ficando só a cabeça do lado de fora? Como assim? Se enterrando? Nós vamos lá. Sabe o quê? Vamos a disputa de quem faz a casinha mais bonita de areia. Tu acha que vai dar certo isso aí? Homem, você não sabe do nada. Oxe! Agora tu deixa as tuas ignorantes. Quando tu sai de casa, tu tranca as tuas ignorantes num cadeado e deixa guardado. Não, eu não sei. É só não andar conversando comigo. Não andar conversando comigo. Que pé de planta é esse que eles estão vendendo aí, irmão? Oi? Que pé de planta é esse que eles estão vendendo aí? Aí? Não sei não. Mas tu tem que chegar nos cabos e perguntar. Agora o sol está quente, não é? Inchação da peste. É que tem só para ver se tu não sabia. Jumenta da peste. O quê? Poxa, eu não entendi. Foi nada que tu falou aí. Ei? Te chamou de casal. Tu e Simão? O caba chamou Simão e tu de casal. A deirinha com o casal o quê? Filha da puta. A mão bate da peste. Vai, fala isso aí. Fala lá perto dele pelo que quebra no caseiro. O caba está vindo. O caba está vindo. Ah não. Ei, vamos entrar aqui não, Raquel? Você que sabe, hein? Vamos entrar aqui e depois nós vamos nadando para lá. A porra aqui é todo sem vergonha, bicho. O carro do bombeiro está aí, moleque. Está ganhando fogo na água. Hã? Não vamos nadando. Está ganhando fogo na água. Por quê? O bombeiro. O bombeiro é o que salva a vida, rapaz. Que vai salvar as pessoas quando está se afogando. O bombeiro só apaga fogo, porra. O bombeiro não é quem corra não. É, né? Olha aqui, tem uma sombrinha aqui, Raquel. Aí, bora. Nós vamos trajetando por aqui, não? É. Bora. Cuidado com o carrinho da mulher aí, irmão. Ei. Não, não, não. A velhinha é só o caceta e saca. Olha, uma cadeira, rapaz. Cadeira de roda para que não é saber que deira. Olha o teu filho. Ô, minha senhora, me desculpa pelo amor de Deus. Eu não sabia. Eu pensei que a mulher até era com coisa, porra. Ei. Ei, derramo para onde primeiro? Gente, olha uma revoltadaço. Olha. Derramo primeiro e entra naquelas ondas ali gigantes. Vamos? E quem está correndo? Olha, sai a rodada porque caçaram com o reza com ele. Eu fico de jeito aí quando caçaram com o reza comigo também. É, né? Não tem necessidade de ninguém mexer com a pessoa. Ei, bora, bora. Bora pegar as ondas. Primeiro. Bora. Hein? Vou pegar as ondas primeiro? Pega aí lá, Brando. Pega aí. Pegar o que eu falo é entrar na água, moço. Entra na onda, entendeu? Lá no fundo, não. Não, não. Tá, não. Tá nadando, olha lá. Só nadando, olha. Contra a corrente, olha. Nossa, está forte, hein? Tá. Olha as ondas, galera, olha. Está forte demais. Vamos passar do lugar que está quietinha a água. Eita, meu Deus. Olha lá, cara. Hoje tem que tomar cuidado aí, meu filho. Senão o mar leva. Se o mar levar embora, adeus. A última notícia. Nossa. Ai, meu Deus do céu. O que foi? O que é que o Marcelo está falando aí? Olha aí. Tu não quer ir, não? Estou com medo, mano. Não, vai sim, vamos. Mas é o seguinte, eu vou entrar dentro da água, mas vamos amarrar uma corda de minha perna e num coqueiro dessa aqui. A cor é cor, vocês só? É, né? É, né? Agora... Agora... Mas é porque a onda está forte, Marcelo. Olha o tamanho da onda lá. Ele não vem jogando dentro lá para cá, não? Não, ele leva também. Bora, bora, bora. Bora, bora. É água de mar, menino. Olha um quadriciclo bom aí para você. Um quadriciclo, ó. Da hora. Um quadriciclo da hora aí, ó. É do bombeiro, rapaz. Do salva... Do salva... É do salva-vidas. Para andar na areia, Marcelo. Porque esses aí são prontos para andar na areia. Isso aí anda dentro da água? Na areia. E aí eles vão nadando no fundo. Não, aí eles vão nadando. Aí é outra coisa. Entendeu? Olha o helicóptero. Vai atirar em nós, vai atirar em nós. Vai atirar, rapaz. Bora, rapaz. Me solta, rapaz. Você é dos grandes, rapaz. Que dos grandes, rapaz. Você para de procurar uma fusão aqui, ó. Bora, rapaz. Simão está com medo. Você está com medo de que, Simão? Eu estou aqui chamando eles para eles. Não estou com medo não. Olha essa onda, bicho. Olha essa onda, velho. Eu peço de Martim, porque a mesma coisa vai salvar nós. Salvar vocês de que, Marcelo? Eu não sou o salva-vidas não, Marcelo. Tu é. Uau. Aí, ó. Vai comprar alguma coisa? Vamos comprar? O cab... O cab... O cab... Oi? O cab... Vamos para onde? Os cab... Vamos para onde? Forra, então vai para aquele garoto. Ele tirou o burro. Vem a piante! Deixa eu ir dentro. Meio. Toma bola, Simão. Toma bola. Bora, bora. Ferra a bola. Bora, meu filho. Eu perdi uma pulseira aí dentro. Será que não dá de procurar, não? Tu perdeu uma pulseira aí dentro? Aham. Correia agora já era, meu. Aí já era, pai. Pô, coisa bonita. Aqui tem o inverno de biquíni, e hoje está diferente. E as pelancas recaíram. Se tu for essa besteira, tem os defeitos também. Olha aí, bicho. Essa aí é perigosa. Aqui é cheio de ver essa vergonha, viu aí? As pelancas recaíram, as pelancas caixas de estudião, né? As pelancas caixas é uma besteira, rapaz. Tira a camisa, Simão. Tira a camisa, Simão. Tira a camisa, Simão. Vamos entrar aí? Vamos aqui, ó. Vamos entrar aí? Você vai para cá, o bombeiro está pitando aí para alguém. Bombeiro está pitando, bombeiro está pitando. Ou seja, não pode ir em solo, tá, rapaz? Que medo é esse? Olha, tem açaí, quer comprar um açaí? Tem gente atirando. Apitando para açaí, aqui atirando. Raquel, vamos entrar onde? Vocês que sabem, eu não vou entrar aqui não porque estou com medo. Você vai entrar só na outra praia? Só. Não, vamos entrar. Não estou com medo, sério. Tu entra comigo. Está muito violento. Mesmo saber nadar, eu não prefiro arriscar não. Tu entra comigo, bora. Prefiro não arriscar. Vamos entrar? Vamos jogar um futebolzinho ou vamos entrar no meio do mar? Quem sabe é vocês. O que vocês vão fazer, é o que eu vou fazer. Vou ficar de jeito que vocês. Me solta! Água, água, Simão! Ha, ha, ha. Uma peça de água hoje está mais de medo. Simão, Simão não gosta de água de jeito nenhum. Olha, é o seguinte. É, como é que tem essa peça aqui? Como é que joga? É. Vamos brincar aqui do nosso jeito. É, beleza. E esse porquê que se mantém aqui contra eles? Não, porque esses dois é... Pumas, eu não sei. Não, não sei. Que jogo é esse? Como é esse? Euope em Deus. Eu vou lá pegar uma opção. Não é assim Ah, foi lá depois. Não tem cunha-areia Não tem cunha-areia Não tem cunha-areia É isso não Bíblia Bíblia O pessoal tá ruim aqui, hein? 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 Eu tô com calor, bicho Ai, se banha ali pra quê? Você tem que se banhar ali depois também? Ali é uma água mais pra tirar a areia do corpo, não tem? Você tá com um corpo feio de areia... E vai entrar lá pra dentro e não vai entrar... É depois que sai de lá, entendeu? Depois que sai de lá, entendeu? Depois que sai de lá... Eu não sei o que foi disso aí não, mas tá bom Daqui a pouco, galera, nós vamos fazer uma disputa de futebol aqui mesmo, de verdade E aí, Francesco, vocês vão alugar a moto aqui mesmo? A moto não? Não, não, já, já Aquele negócio elétrico? Tem que caçar logo o cabo aqui nisso, quer coisar? Já falei até com o cabo Já? Só falta nós de lá agora Pois é, galera Tamo na praia de Copacabana Tamo na praia de Copacabana Olha o cabo coisando com coisa que nós quer ir Com a... Com a canoa Com a canoa flutuando, só Ó Aonde? Ah É da hora aquilo lá Eu já fui na... Eu já fui naquilo ali Claro Agora depois você vai naquela distância... O tempo lá nós não presta? Certo, mas nós estamos falando é do marra Isso é um livro Isso é um livro, mas o meu negócio tá aqui... Peça distância aí não, né? Aqui tá com uma bolinha pra tirar Olha lá, eles estão querendo ir naquilo ali, ó É mais aqui 10 mil Não Nós tem que... Ei... Nós tem que... Hã? A gente tem pomba virada na peça Pomba, tem muito pomba mesmo É... Bicho que a perda... 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 Não é... 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 É o bichinho que tá... Mas... Se tu quiser nós alugo o negócio aí Alugar o que? Esse negócio aí, aquele lá Que o francês falou que cai na água Na prancha Vamos pagando não Vamos esperar... Alguém liberar aí, que aí nós pega, né não? O que que vai liberar? Não tem ninguém pra liberar não Cadê Simão, hein? Simão agregou o único Olha lá onde o Simão já tá lá, ó Já tá lá na água Simão é maluco Simão é maluco E aí vamos entrar, vamos? Bora 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 Por quê? Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo agora Estou comendo agora Eu vou entrar daqui a pouco O chuveirinho tá quentinho, né? Vai rapaz, entra Estou banhaçado de chuveiro, amigo Porque a água lá tá quente Está quente Eita Olha que vergonha Simão tá levando cada porrada das ondas Simão tá levando cada porrada das ondas até o momento vamos ver, eu espero que eles gostem de mais cor porque a gente não está nem na metade das cor que a gente vai fazer aqui, né, as corras legais vou daqui a pouco, quero ver uma onda arrastar eles eu quero ver a onda arrastar eles pra cá pra cá, é agora, é agora arrastou pra sair segura aí, segura a bola aí não, não, que está de lado o que foi? bebeu água bebeu água olha, mandou, mandou vai, rapaz não dá tempo nem do que você levantar as cuecas nem do que é aquela cueca que ficou ali dentro da água não é minha não vai rapaz, vai lá vai rapaz, já voltaram por que? uma linha gelada boa ela quer ver a onda vai carregar ele vai ser agora essa não é tão forte é agora 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 eu também vou entrar vamos entrar também? vamos, vamos vamos entrar vamos aproveitar um pouco aqui depois nós gravamos mais coisas pra vocês olha, olha estão gostando? estão gostando estão perdendo olha aquele, ah não, não, desformou lá estão gostando, mas o medo deles não perdem, hein, Raquel é ah, Marcos, olha o comédiação é o Marcos de super comédia? isso e ae, brother faz boa? tranquilo tamo junto olha lá, olha ele lá tá levando vários caixotes nem eu sou daqui, vou encontrar vocês aqui tu é de onde? sou de São Paulo São Paulo, né? de São Paulo ô, Brutinho vem aqui vem cá vem cá vem aqui ei pronto pronto olha o tubarão, rapaz tubarão não, tem o maior tubarão? tubarão não, 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 maluco é o cara ali que falou que é teu fã tira lá uma foto com ele depois nós vamos aproveitar agora eu vou entrar não sei vergonha dizendo que é tubarão eu não entendo que é perto vai ver se você escorri olha o cara lá se quer fãs teu ó fãsito, viu? olha galera agora nós vamos entrar aqui também não, 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 não é Mariana arrastou o meu cegu arrastou o meu cegu arrastou o meu cegu arrastou o meu cegu o arrastou o meu cegu Curtiu de verdade! Olha o helicóptero! Ó, se preparando aqui agora... Nós vamos com dois remos aí procurando. Dois remos? É. Se preparando aí... Você já removou antes de um lado? Já. Já? Já. Já removou. É acostumado, moço aí. Simão... Simão não. Vai lá, Simãozão. Ele passou a instrução pra tu lá. Você quer o meu? Eu quero comer, eu quero comer. Deixa aí, deixa fácil. O homem não vai deixar de ser. Tá muito acertado? Simãozão, deixa eu remojar antes de um lado. Tá? Só vou passar o reforço aqui, gente. Olha só. Pegada na prancha, tem duas maneiras de você pegar no remo. Uma é ajoelhado, sentado, e a outra é em pé, tá? Ajoelhado e sentado, a nossa mão ela vem perto da parte do remo, tá? Toda vez que você enfiar o remo lá, a puta mesmo o remo, ela vem lá atrás, tá? Se você tá fazendo assim, ela não vai se agrandar, beleza? Quando a gente estiver em cima da prancha, normalmente as pessoas, assim, elas botam a perna pra fora, pra prancha ela parar de balançar. Ela para de balançar. Só que ela não anda direito. Então você pode sentar, se você quiser sentar na prancha, pode cruzar a perna, tá? Outro tampa lá reto. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos se preparar pra nós e supar agora. Ó, galera. É só um. É só um mesmo. É só um. Pegando três aqui. Vocês vão os dois, né? Vocês vão os dois. Vocês vão os dois em um. Cuidado, tu sabe nadar, não sabe? Vamos lá, Raquel vai pro colher. E meu celular vai em risco aqui. Ai, meu Deus. Eu espero que... Se você estiver assistindo esse vídeo é porque meu celular foi salvo no mar. É verdade. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eles vão entrando. Nós já temos que ir pra lá já? Bora, tá às três lá já. Tem água gelada. Bora lá, bora, 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 bora. É agora. Deixa eu levar o remo pra você. Leva o celular. Melhor tu levar o celular. Tá de colher? Olha que imagem linda daqui. Olha que imagem linda daqui, ó. Olha. Já subiu meu Deus, né? Já. Simão, Zé! Ai, tá frio meu Deus. Ai, tá frio meu Deus. Na hora de sair, deixa que eu tiro a prancha, hein? Não sai sozinho, tá? Não sai sozinho. Vai pro fundo, ó. Vai pro fundo. Vai pro fundo. Não tira aqui na venda, vai lá pro fundo. Uhul. Nossaушa, foi. Vamos lá. Asi, asi. Você sobe e eu te dei o celular, Marcos. Não molhe a câmera não A perna não pode ficar na água não, né moço? Pra ficar melhor, né? A perna não pode ficar na água pra ficar melhor não, né? Tá bom, então vou assim mesmo. É, assim acho que fica melhor, Márcio, fica mais segura. Tá bem. Manda eles irem mais pro fundo, Márcio. Vai mais pro fundo. Vai mais pro fundo, gente. Vai mais pro fundo. Pode remar pro fundo, vai. Vai, rapaz. Vai remando lá o jeito dele. Vai cair pra sair. Hoje tá bom, nós já fizemos esse passeio uma vez, mas essa vez tá melhor, tá? Tá, bem melhor, até um dia essa margonha. E aí, Brutinho. Ai, esse bicho é uma leva, é cego. Que foi? É batendo pra sair. Pera aí, pera aí, porra. Simão? É, eu quero ir aí em ferro, rapaz. Mas calma, rapaz, lá mais pra frente, tem que ir pro fundo aqui, não pode ficar na beira não, vai? É, tá indo, a gente tem que ir mais pro fundo. Vai mais pro fundo, vai? Agora o Brutinho deixou de falar uma coisa, imagina aí, bicho. Aqui não é lá com um tanto não. Se tu cair? Aqui é mais de 90 metros pra cidade, viu? Equilibra a gente, hein, Mar? Não fica de lado, não, que se eu virar aqui. Vai equilibrar. É, fica no lazo meu, que eu não faço por essa galera, né? É muita coragem. Aqui tá bom, aqui tá bom, tô gostando. Tá gostando, Brutinho? Tá bom. E tu, Brutinho, tá gostando? Tá bom, tu tá arruinando. Tá arruinando, hein? Ah, olha a onda, Marcos, vai, vai. Olha a onda. Uh! Pô, rapaz. Pra não passar bater o rio no seu cabelo. Marcos, cuidado, seu cai desmaiado aqui, já era? Ah, não, tô de colete. Simão! Não tá nem falando, hein? Tá gostando ou não, Simão? Oi! Tô escutando, Simão, não. É o quê? Tá bom demais. Tá bom demais. E aí, Marcelo? Dá uma nota aí. É? Uma nota aí. De 0 a 10. Vem cá, Sérgio. E por que não vai correr? Já tá bom de fundura, não dá, não? Ah, mas rapaz, vamos. Olha, mostra pra frente aí, galera. Raquel. Aqui tem fundura, amigo. Isso aqui é melhor que a barca de nós. É o quê? É melhor que a barca de nós. Bora, uma corrida? Bora. Vamos, vamos. Não, porque aqui o Marcos tá mais pesado. Não, não tem nada a ver não, Marcos. Vai maior também, pra mim, Marcos. O Simão tá fugindo de quem? Tá fugindo de quem, Simão? É pra cá, Simão. É pra cá. Sai dessa espuma, Simão. Vem pra cá. Essa espuma já é óleo, que aí na hora bate no corpo, Simão. Tu vai ver o que acontece. Mas se tu bater o remo nesse celular, ele vai voar. Tô brincando aí? Se tu bater o remo nesse celular, ele vai voar. Eu não posso bater o remo nesse celular, ele vai voar. Ou no meu braço. Ah, meu Deus do céu. Só gostou. Cara, não dá nem pra ver o fundo. Eu sei que meu rapaz tá mais longe. Uh! Uh! Olha a onda. Ah, rapaz. Meu quarto não é na mesma. Deixa eu mostrar. Tamo um pouquinho longe, tamo? Tamo. Engraçado, na câmera não dá pra ter tanta longe não, mas isso aí. Oh, coisa boa! Pega nós, que duvido. Vai, Beto. Vi um peixão aí de pegar. A gente pega mesmo. Tô falando de peixão. Ah. Tranquilo. Simão, sai da espuma! Pra sair? Não. Não pode passar muito longe não. Olha o cabo aí na frente. Não, não. Pode ir até lá naquele coisa lá, ó. Marco, de lado não. Oi? Não fica de lado não. A onda, a onda, gente, ó. Olha. Vai ficar do lado, a gente lá. Aham. A onda, a onda, não é? Ui! Vocês não vão ficar em pé, não? Vem pra cá, rapaz. Fica em pé, gente. Fica em pé, rapaz. Fica em pé, rapaz. Vai, Francelto. Fica em pé, rapaz. Fica em pé, rapaz. Fica em pé, rapaz. Isso aqui não faz medo, não. Simão, Simão, o povo aí, ó. Fica em pé aí, barulho. Não, porque nós temos com o celular. Não pode ser aqui de barulho, não é? É, né? Papá. Não, meu celular. Vai, Francelto. Vai, Francelto. Deixa eu falar, Bruno. Não faça eles, não. Vai ficar do sol. Vai cair, ó. Aí, ó. Viu? Francelto. Cuidado, Francelto. Tira essa puta velha da minha cara, essas ragões. Tira essa puta velha da minha cara. Vai cair, vai cair. Cuidado que se cair aí, a profundidade é monstro, meu. Bora, rema, rema. Eles passaram. Passa, Francelto. Passa, Francelto. Passa, Francelto. Por causa do sol. Não consigo ver vocês. Eita, tem que virar a parte de frente, senão... É. Bora, Simão. Simão está na luta brava ali. Francelto, tu vai bater na minha aqui, Francelto. Passa na preta. Meu pé. Tem barulho. Aí, ragada. Aí, zonda. Aí, zonda. Aí, zonda. Rua do rei de uma hora até nada. Não, mas até onde, Francelto? Até... Até o fim. Até o fim? Até o fim, né? Tem que ficar sem mal. 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 Simão ia cair. Simão ia cair. Vocês estão virando Simão. Vocês estão virando o carro de Simão, opa? Simão é com coleta e com medo. Um, dois, dois ao mar. Tem que ficar sem mal. Tá, demais. Só faltou mesmo um mergulho, Marta. Eu queria dar um mergulho aqui. Queria dar um mergulho agora? Queria. Será que podia até naquela hora, gente? Podia. Eeeeeeey Vai jogar Caramba que ta difícil hein Olha outra! Olha o Andão! Oi! Caramba! Nossa Quase virou É, se virar pode deixar que eu vou segurar bastante Eu tô de colete Então, que bom, né? Tu não rema nem um pouquinho, bro Tu não rema nem um pouquinho, rapaz Tá equilibrante A cambada de rapariga da pé Um pouquinho, rapaz Tá vendo a peça de um negócio lá não? Tá longe Mas rapaz Porra, me dá essa peça que eu vou ficar aqui, fica aqui, meu boto Aqui não dá nem 100 metros ainda, rapaz Aqui não dá nem 100 metros, rapaz Mas vai só, ó, pé aí vai só Aqui não dá nem 100 metros, rapaz Não dá nem 100 metros ainda Não dá nem 100 metros, eu não tô mais nem vendo areia Com esse mó de areia que tem ali do lado de fora, agora eu não tô vendo mais É... Com uma chamaquinha de areia, eu não tô vendo Aproveita, rapaz E dá a peça de chão Tu quer ir, tu quer ir, tu quer ir Ei, deixa de brigar, tá assim Vai, 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 vai Deixa a pia pra eu voltar Não, vai, vai Deixa a pia pra eu voltar Não, vai, 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 vai Tu é doido, tu tá na distância danada, menino Tu não volta mais nada não, tu cansa Pô, então ele volta só, então, que eu quero voltar daqui Tu cansa antes de chegar lá É, eu vou voltar daqui Não, Francisco, tu vai pra lá Sem vergonha Me derrubo aqui Tu não sabe nem remar Tu vai virar esse negócio Tem que subir aqui pro meio Tu vai virar isso aí, cão saiu É pro meio, pê Esse bicho Que conserta Fim da pê Vai virar essa guerra pra pê Ou eu fico na pregada aqui Aí eu me diz a prega dessa pê Eita É onde me diz a prega Não tá cara, cara É onde me diz a prega Olha lá, Simão Bora, Simão Ei Olha lá, não, não tá aí Eu caiu de novo Agora eu derrubou Agora derrubou Ei, rapaz, deixa ele ir, polícia, rapaz Vai morrer afogado aí, pê Só pra cá, Jumei Vou derrubar lá Vou derrubar o pego Tu vai quebrar isso aí Francisco, para de brincar no meio do mapa e saiu. O homem deve estar olhando. Ei, ei, para, para, rapaz, para. Para de besteira. Aqui já está bom, tu não está indo a besteira. Não tem nada não, rapaz, aqui está seguro. Vem, leva para cá. Uh, olha a onda, a onda. Uh, fondão, tá? Cadê esses meninos, Marcos? Bora, rapaz. Bora. Não tem que ter medo não, garotinho. Vem, rapaz. Eu estou chegando. Simãoinha, vira. Simãoinha, vira. Passa na frente. Passa na frente, Francisco. Francisco. Isso, vai remando, rapaz. Tem que ter medo não. Está pegando errado no remo. Aqui está bom não, rapaz. Você quer comer as boias, é? Por que? Você quer me passar na perto? Não sei que modo que é. Olha nem as finalizações mandando. Ah, se eu passando e pôde aí, pôde aí, pôde aí. Ele deixa de briga aí. Que comporta muito ruim. Ele deixa de briga aí, rapaz. Olha lá um monte de gente do exército lá. Os caras do exército, olha. Está vendido. Os caras lá do exército só indo para duas. Vamos matar nas boias. Vamos matar nas boias. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Simãozão vai tentar ficar no pé. Vai, Simão. Será que vai dar certo, Simão? Vai. Olha. E aí, Simão. Sobe, Simão agora. Sobe, Simão. Vai com o cimão. É, belo, belo. Saiu a boa. É, belo, belo. Olha o andão, Simão. Olha o andão. Está conseguindo. Oh, pera aí. Vai, Si. Dá certo. o bom é que quando a onda vem dá para a gente pegar um embalo quase que eu caio aqui Marte quando a onda vem dá para pegar um embalo boa né dá deixa eu ver se eu vejo os meninos ei rapaz não vai brigar com o Simão aí não rapaz já estamos na sinalização gente viu só para avisar vocês é bom que está pegando você Max não pode passar né não pode não a outra está bem perto ó vamos voltar né é daqui para trás viu gente agora a gente pode deixar livre que a Mara leva está chamando o Max ei vou fazer a curva aqui faz a curva agora vamos voltar olha as ondas lá agora estamos voltando ei ei vem cá vem cá vem cá vem cá agora nós vamos sair para onde vamos vocês querem ir para outra praia ou alugar o negócio lá que você falou que ia alugar andar de moto andar de que? de bota de bota? andar de bota? bota a moto a moto a moto não é moto é galerinha tudo que diz que meu celular vai ser salvo tomara Marcos continuou assim ei pra sair foi Brutinho que queria voltar não foi agora? pode tu não queria voltar? não foi que ganhou a briga de sua frente não é a moto vai né é é é não Vamos assim, vamos lá. É isso aí, galerinha. Vou procurar mais coisas para fazer. Remake cansei. Remake cansei. Mas foi bom. Foi legal. Já tinha feito isso aqui uma vez. Mas essa vez foi melhor para a galerinha toda. Eita, oi. Aqui fica até a noite essa rotinha? Eu não sei. Acho que vou perguntar para ele. O que foi? Esses meninos. Galera, eu não sei se dá para ver, mas nós fomos até naquele esconde ali. Lá no final. Bem no fundo mesmo. Tu viu o helicóptero do bombeiro passando aí? Bem baixinho, eu pensando que era para pegar nós. Não, deveria ter alguém se afogando aí. Sim, e agora vamos fazer o que? Fala aí. Está de moto, não é não? É. Em qual? Ah, aquilo ali que você fala não é moto, não. É moto. É moto. É uma escuta. Você vai acelerar e quando vocês subirem eu vou passar a instrução. Acelerador, freio, é bem tranquilo. Está bom. Bem tranquilo. E elétrico. Mas que aí, agora ou nós vamos logo na outra praia? Agora, agora. Rapaz... Oi? Que ônibus? Pode botar no nome de quem? Simão ou Marcos? Pode ser Marcos. Pode ser Marcos. Pois é. Não pega não. Não tem prata. Não tem prata. Não tem a linha não. Pois é, vamos ver o que esses meninos vão aprontar aqui agora. Eu sei que hoje eles estão curtindo demais. Simbora. Logão de uma hora. E futebol, não joga mais não? Joga. Daqui a pouco. Acelerar a linha. Vamos, vamos, vamos. É, né? Raquel. Tu falou pra quê? Pra nós irmos mais tarde nela, né? É. Pra nós irmos na praia primeiro. Aí a gente pode ir pra praia e eles andarem mais tarde. É, tem que perguntar... Olha aí. Pode ser, Bruno? Pode ser. Não tem nem esse viado. Pode ser? Nós irmos logo na praia e depois vocês passam aqui? Não. Vamos logo andar de moto. Se querem agora, Raquel. Fica aberto. Você fica até que hora aqui? Fica aí. Fica aí. Sete, oito. Que bem? Aí, sete, oito. Tá acabando já. Não tá acabando, hein? Pera aí. E aí, Raquel? Não, eles que falam. Quatro e vinte e dois. Meia horinha, pô. Tá lá no Leme Volta rapidinho, pô. Ela é bem simples, ó. Subiu. Vai botar os dois pés no chão. Liguei aqui, virei uma. Ela já tá ligada. Bozina. Certo. Ligado de esquerda, direita, freio. De trás, freio da frente. De trás, freio da frente. Você vai acelerar aqui igual uma moto. Se você segurar o freio de trás e acelerar aqui, ó. Ela não vai você segurando o freio. Se você soltar o freio e acelerar, ela já vai no topo pra cima. Tá empolgado, né, Brutão? Ah, pode ir, né? Já? Não, rapaz. Mas vai dar verdinho. Não, Bruno. Gostar de dar verdinho, tá aí? O pingulinho encaroçado. Aqui no Rio tá o pingulinho encaroçado agora, hein? Que isso, macho? Que mulher, hein, rapaz? Quem é que tá falando a terceira aí? Que diabo é isso? Valeu. Ei, macho. Ei, macho. Que diabo é isso? Não, vou sair daqui. Não, não. Tô brincando. Vem cá. Tô brincando. Eita. Ei, vamo, vamo ou não vamo? Vamo, vamo. Olha. Vamo, 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 né? Mas demorei foi demais, pai. Vamo, vamo, vamo. Mas cê vamo... Cê vamo gravar. Cê vamo gravar tudo, né? Como é que vai? É, eu e tu numa, né? Eu e dele, né? É, cê não vai... Vai numa ou um encaro? Como que é? Não, rapaz. Dois em uma. Ah, então eu vou e tu volto. É isso. Peguei uma porra parida agora. Simão, tu... Cuidado. Simão, tu chamou de Simão. Ai, nós estamos sem fraca, viu? Nós estamos sem fraca. Ele vem e pega... Devagar, modo pouco. Atravesse. Lembra do que o homem disse aí. Abaixo dos setenta. Coitado, pô. Porra aí. Eita, que nós temos só abalado os homens lá na frente. Lá nas esquerdinhas. Olha, anda na tua mão direita. Só na tua mão. Atravessia de gente aí, Francisco. Cuidado, Francisco. Adiós. Bambam. Olha, Néstor. Falaram que nós pode entrar aquela preda lá. A última preda. A última preda. É topado. Topado. Com cuidado. Com cuidado. Que cobrinha. Não vai fazendo cobrinha não. Bicudo. Bicudo é teu pai. Não me respeita. Isso é vergonha. Não vai passar, eu também. O homem, como eu vou falar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tu tá buzinando pra quê, hein, pô? Soita! Soita! Soita, moleque doido! Soita, moleque doido! Soita! Soita! Bota tudo, bota tudo, bota tudo! Bota tudo, molecão! Bota tudo, cê é redonho! Se deitar, vamos pegar mais embalo, né? E arrame em quanto aí? Eu não sei não, não basta saber... Ah, que cacete que nós terminamos! Cacete da peste! O que dão da bife foi errado! É de três restas, parece que dão daquelas motonas... Né? O mano é tão fácil! Ah, boa chance! Anda na tua mão, francesa aí, ó! Sim, faz recobrir! Olha que vergonha! Ei, ei, a frente aí! Fregueu, fregueu, agora é? É só brincar, que nós vai tudo em paz, graças a Deus, amém! Não vai pitando pra quem, Francisco? Não pega aí, cara! Não pega não, Raquel! Rapaz, o motor da moto daquela mulher ali tá mexido, caralho! O motor daquela... daquela vejinha aqui tá mexido! A mulher não pega não, oxe! Não alcança nunca, mano! Baixa, porra! Vai, vai! O que a mulher foi embora, ganhou? Ficamos chegando no lugar que o homem falou, né? É, na lema... No lugar que o homem falou, nas lema, nas lesmas... É mais ou menos isso aí, é lesmo, né? Eu sei como é que... como é que é do nome, mano? Eu sei que... Estamos só a bala e a velhinha ganhou o mundo, mano! E nós não pega mais, não! Eu apito pro porro, o porro não apita pra eu, por quê? Larga de ser idiota, é só tu não apitar, jumenta! Eita! 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 Cuidado! Cuidado! Ando é direito! Ando é direito! Cê é vergonha! Orra, cê é vergonha! Orra, moto da pé! Eu vou comprar uma dessa, viu, bicho? Pode ir andar dentro de cá, hein? Cuidado com o povo, francês! Cuidado com o povo, francês! Tá vendo? É retrocedor da boca! É retrocedor da boca! Opa! Opa! Mas que bota a boa da peste com zoada, né? Nem zoada e nem fumaça! Não anda mais do que é isso aqui! Não anda mais do que é isso aqui, não? Será que não anda mais que é isso aqui, não? Eu tava com a seta ligada, rapido! Mas não anda mais do que é isso aqui, não? Será? Vai? Por aqui me riba! Por aqui me riba! Pai cá! o caciar ai! sem vergonha ai! sem vergonha ai! sem vergonha ai! sem vergonha arraia! 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 arraia a marcha ai! não tem marcha não essa p**** ai! sem vergonha direita ai! 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 oi! rapaz! que sai do meio rapaz ai! rapaz! tu vai matar o p**** Eita, pera! Por que a gente ia chumetando pra ele? Tu tá rindo de um... Não é com os pés do Guidão! Não! Anda direito, seu porra! Ai, 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 rapaz! Não anda mais do que é isso aqui, não? Puxando a catraca! O freio de trás é esse aqui, ó! Nem aquele ali, não! Ele cabe, nós! Ele cabe, não! Ai, seu porra! Sai pitando, porra! Eu não me lembro, seu porra! É equilibrado! Mas, Maria, por que a gente não corre tanto fora do porra? Nós temos dois! E de dois coisas, né? Filiera! Filiera da pista, porra! Não! Ei! Vai, rapaz! Pode passar, meu patrão! Ah, não! Tá afim ali! Deixa eu passar! Opa! Pega ele! Pega ele agora! Só pra nós tirar a onda com a cara dele! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Meu porra! Anda direito! Direito! Rapitando! 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 Busão! Cadê? Anda, cadê! Anda direitinho! Anda, feitão! Feitão direito! Mãe! Eu vou plantar um cac fields. Eu vou plantar uma cara! Se logram. Ok! Na ca chest área. Vamos entrar! Anda direitinho! Boa! Alles! Quebrou! Ei, 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 ei! Ei, não cobre, tipo, não! Deixa eu usar! Ei, nós estamos andando com o nome, não sabe? Ai, está olhando por um lado. Ei, quando tu é fomei a mão assim, tu é... Ah, como não, não como não. Co-co-co-co-co-co-co. Ei! Quando, quando... Ei, ei, anda de leite sem vergonha, faz de dar pisa não aqui sem vergonha, mas tu, ó, quando tu for mudar pra, quando tu for, quando tu for mudar pra faixa, cuidado minha patroa, quando tu for mudar pra faixa tu tem que apitar, tu tem que apitar. Ah, nós vimos lá da faixa da égua ali, rapaz. Ai, travessa, 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 travessa. Como não, como não? Valeu, valeu. Ai, nós. Calma, gente, que boa, aquilo ali foi. Travessa, 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 travessa. Ai, 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 ai. Capa. Hehe. Show que nós estamos gostando de estar andando no выд purple. Ah, trabalhaga! E, que esta mina quer solte, isso? o que que é opa ai quando ela da um cambalho, tu não sabe porque que é o que é O celular caiu! O celular caiu! Veja velho! Anda direita! O celular tinha caído! A galera é por aqui mesmo! O celular tinha caído, tu viu? Tá vindo o trator! Não, ele não vai passar por cima de nós não! Ei meu pari! Ei meu pari! Vamos procurar alguém para a gente se eles querem apostar corrida! Vamos ver se alguém quer apostar corrida! Quem é que quer apostar corrida? Ah! Vai jogar assim! Diretinho! Diretinho meu filho! Eu ia caindo bestafera! Oxe! Vai! Vai aí! Para a gente ter a mulher Se quer apostar corrida rapaz! Para a gente ter a mulher Para a gente ter a mulher Se quer apostar corrida! Vai! 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 Passa! 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 Corta! Corta! Hã? Hã? O quê? Aonde? Ai! Peguei magia e morri! Ei! Ei! Vai rapaz! Tem que ir pra você! E eu tô meu patrão! O rapaz! O doador não falou não! O doador não! O doador não! O doador não está! O doador não é ignorante rapaz! Cadê o marigulho? Eu não sei não. Raipitando nessa faixa aqui. Tô raipitando pro povo sair do meio. O povo são maldito. Isso, sai a raiz direitinho. O que foi? O que foi? O que foi? Vai ficar roubado aí, Dom. Ai, cara. Eu sou bonitíssimo. Eu já tinha levado. Obrigado, meu irmão. Batum da na terra. Eita. A segunda vez. A segunda vez. A segunda vez que tô... Olha direita, bestavela. Tu é animal. Tu é animal. Amarinha. Segurecendo na terra. Eu tô segurecendo. Eu brincai que tu tá saindo pro chão pra rimar pneu. Vem, tá vendo? Só que o caboclo do rio que o caboclo disse não era banido. Se fosse banido, tinha levado. Anda direita. Anda direita. Eu vou te dar uma pé. Eu vou te dar uma pé. Vem aqui, um couro. Pra te espiar separada basta na égua. Satanás. Não é possível tu andar. Anda direita. Oxê. Anda direita. Ai, ai, ai. Corta. Corta. Eita. Parece que alguém caiu lá na frente. Ai. Sabinha bonito. Papai. Tu vai aceitar isso ai de novo. Parei. Parei. Oxê. Pera em onde? Rapai. Erra tudo. Rapai. Vamos de novo. Vamos da guerra. Vem o filho da mulher agora, viu? Vem o filho da mulher? Deita aí pra nossa gente conseguir ir mais rápido. Não cai cortando alguma coisa. Nunu, riba o pilhão não! Dá uma raba de pente. Não raba de pente ter um piquinho. Olha ali em frente, pentei, pentei. Pega as palmas embalas. Isso isso. Vamos, 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 vamos. Aí está pegando em bala, estou sentindo. Vai pegar em bala, depois da... Rapidando, rapidando, rapidando. Rapaz do raio, não tinha que andar direito! Se deita, se deita, vai pegar rápido para passar naqueles cabos. Se deita, se deita. Vai, vai, vai. Se deita mais, se deita mais. Não é lá na frente, aquela coisa que eu fiz, que é para entregar. Vai, vai rapaz. Aí se deita para poder passar. Se deita. Aumenta. Para aqui! É a que vai! Freia! Freia! Tá bom aí mesmo! É... Oi? Está indo para outra praia aqui, pai. E por que aquela não dá rabo? Por que não a gente tá? Acho que é porque tem que conhecer outras coisas também aí para sair. E o rolê de... Outras coisas, sendo que as outras coisas é a mesma coisa. Vamos. E o rolê foi bom ou não foi? Essa daqui tem o que? Pissarra? O rolê foi bom ou não foi? O rolê foi bom ou não foi? Aí, ele está falando contigo. O rolê foi bom ou não? O rolê foi bom ou não? De vocês dois, rapaz. Lá na moto que você falou. Caso, sem contar que eu quase perde o celular. Foi, né? Foi no grau. Mas que... Ei! Aí agora eu fiquei impressionado sabe com o que? Sabe com quem que eu fiquei impressionado? O que? Porque vocês falaram? Hum. Que andava aqui no rio com medo de tudo, não foi? E vocês não tiveram medo para sair naquela moto? Não tem moto, não estava com medo. O negócio é que moto... Moto é coisa que nós já conhecemos. Entendeu? É porque vocês gostaram, né? Não, tipo assim, medo. Tu não disse que tinha medo das pessoas, medo de tudo? Minha zuleia está cheia de terra. Hein, papai? Hum? Tu não disse que tinha medo de sair em qualquer lugar, de deixar o celular lá. É, mas bem ali tu é doido o tanto de polícia que te resta ali. Ó o barco, eu fiquei ali. Tu já tem tanto de polícia ali que está feio. Aí ele é seu vergonha. É, aí ele é. Passou de ninguém aí. Tanto de polícia que tem ali do lado ali. É, né? Ó a praia lá, já está vendo? Nós passamos por dentro de um parque. E já saímos... E já saímos na praia. E já saímos na praia. Tem uma... Mas não tem areia não. Brutinha, olha o tanto de gente naquela pedra lá, está vendo? Só para ver o pôr do sol. Querida? O quê? Só para ver quem? O pôr do sol. Porra do sol se pondo. Ah, pensei que o sol ia porra. Estou falando besteira aí. Ah, tá. Ah, acho que eu sei o que quer dizer. Quando o sol... Quando o sol vai caindo... É isso aí mesmo. Vai para entrar a lua. Uhum. É, né? Olha o tanto de gente nessa praia. Oh, nós podemos subir em cima desse pauzinho. Pode ir lá. Hã? Pode subir em cima desse pau para pegar. Ah, rapaz. Nossa, vai passar tudo. Meu irmão. Tu não me caça por por esse pistão. Não, rapaz. Sobe não. Bora para a praia. Ih, tem polícia ali. Tem com o portarinho aqui. Não, não. É direito. É direito. É direito. A casa aqui está brava, hein, Nath? A casa está forte aí. Olha. Você está brava? Nossa senhora. As ondas aqui. As ondas, Francesco. Calma, Francesco. Aham. Esse já era gente brigando. Raquel parou aqui para comer o milho, né, Bruno? Não sei que saia que esse da bula é esse. Milhozinho aqui na praia tem de tudo, ó. Não é milhozinho. Não gosto desse não. Na praia tem. Milhozinho aqui na praia tem de tudo. Milhozinho aqui na cama é de graça, pô. Deve ser barato. Lá em casa tem os tamor desses aí. Os sacos desses aí. O Carvalho está vendendo tudo quanto aí? Dez. Dez reais lá no espiga, não espiga de mim. Eu tinha escutado não, era quanto? Dez reais. Dez reais. Eu acho que isso é vergonha mais longe. Dez reais? Não, rapaz. Dez reais? Não, rapaz. Dez reais. Não tem com o resto não. Não, rapaz. Não, rapaz. Dos piores vagabundos que tem. Não, é porque o que eu estou falando? Ele lá nos pega na Roça Jaleia. Nunca nem pensou pagar. Nunca. Não, você está aí também. Já tem que ser besta, rapaz. Eu estou falando assim já. Espera aí, escuta aí, ó. Aqui as coisas é mais caro mesmo, porque aqui, tipo, é... Cada... É tudo caro mesmo. Pô, botar areia e água lá em casa, e começar a vender as coisas lá de cem conto, tudo no mundo. É, né? Aí eu quero vender rica dele. Aí rica, digerir. Rapaz, o cara está trabalhando, rapaz. É. Sai de meio aí, sai de meio. Sai de meio, sai de meio, rapaz. Carro passar. Oi? Aí, tu não estava reclamando dormir, dizendo que não ia comer isso e aquilo? Que era caro? Estou pegando, meu, que eu vou matar a terra. Oi? Comentei a terra aí que eu estou pagando. Ah! Porque eu paguei. Comeu porque eu paguei, não foi? Despertinho, né? E aí, vamos entrar ou não vamos? A água está limpinha aqui, ó. Bora. Olha que imagem, que imagem maravilhosa. É bonito, não é? Agora pensa no frio da boba, que está fazendo aqui agora. Está com frio? Bonita a imagem, olha, rapaz. Hein? A imagem é bonita. Simão, olha aí, menina. Torando comida nos... Raquel. Só não foi um selto e eu. Quer não, quer não. Ih, aí vai entrar ou não vai? Vai não? A vida da boba que eu dou agora, eu vou entrar na pesqueta daí, nem quem me pare. Vai, as mãos atrás. Essas aqui estão boas, hein? A água está limpinha. Maravilhosa, hein? Maravilhosa, hein? Então é isso aí, fizemos bastante coisa nesse vlog de uma hora. Deu uma hora já? Não gravando? Hã? Deu uma hora já não gravando? Já? Se não deu, em casa não gravamos mais. Tem muita coisa lá em casa ainda. Tem muita coisa lá em casa. Tem muita coisa lá no dia de hoje. Tem muita coisa lá no dia de hoje. O que foi que tu mais curtiu? Arrozinha de moto e lá na praia. Foi, né? E tubo? Também. Também, né? E remar lá na canta que estava remando. Vai pro YouTube. É o vídeo, vai pro YouTube. Ah, é o YouTube mais sensacional aqui no Rio? Piauí. Pô, legal. Vai pra distância. Vocês conhecem o meu primo? Pia do Scooby? É, cara. Pra não pegar mais de água do ninguém, pegar com o Pia do Scooby, que aí tem uma referência. Ei, Brutinho. Segura, bonitão. Tu vai experimentar aí agora. Tu nunca bebeu, né? Tá aqui, pode segurar. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Larga a bola. Vai pra frente. Isso aí é o que? Isso aí, marinho? Mate. Hein? Prova, por gentileza. Bota aqui dentro. Aqui, bonitão. Bota aqui embaixo. Vou pôr meio a meio, igual pros Playboy do Rio de Janeiro. Ei, ei, ei. Vou pôr o limão. Tu quer experimentar puro? Não. Não. Quer provar? Vai, rapaz. Prova, tu não conhece. Talvez Playboy. Prova puro. Vai, rapaz. Não é pra beber. Se eu experimentar, é chamar esse dólar. Vai, rapaz. Bebe, rapaz. Põe o limão aqui. Põe o limão. Não, não. Calma aí, calma aí. Dá pra experimentar logo. É um suco, rapaz. Vai, um chá. Bom, né? É bom? Com o limão. Agora você vai ver a diferença com o limão. Prova agora com o limão e dá pra ele só ter a diferença. Muito mais saboroso, mais refrescante. Ó, agora sim, né, pá? É bom. Agora sim. Prova agora com o limão. Oi, menino. Garapa? Oi? É garapa? É garapa? É como é o nome disso aqui? Mace com o limão. Lá nós chamamos de garapa. Garapa que é caldo de cana, rapaz. Perdido. Tá garapa? Olha aí, bicho. Anjo da rapadura. Garapa que é caldo de cana, rapaz. É, anjo da rapadura. Caldo de cana. Não quero limonada. É ruim, não. Mas também não é... Eu não sei. Tu não sabe por quê? Olha, vou colocar aqui, amigão. Vou colocar limonada pra que tu experimenta a limonada. Que é só limonada. Esse é doce, esse aqui é teu, é salgado. Show de bola, rapaz. Hoje eu não comprei banho de mar e banho de sol, tá? Foi de graça. Ah, que bom, moço. Foi gratuito. Então agora... Deixa eu pagar, mano. É o seguinte, galera. Os meninos estão experimentando de tudo aqui. E esse aí, tu gostou? O biscoito. Gostou? E o biscoito? Esse aqui é bom. É, né? É salgado. É isso aí.